Eu sou Cláudia Bonan, gerente de marketing da Fli Brasil, dona da Flechman, aqui no Brasil. E a gente acabou de ter aqui uma palestra com o Rafael, a gente convidou ele para estar fazendo, nos ajudando aqui na área de marketing, nesse momento que a gente faz o planejamento para o ano. E foi um negócio muito positivo, né? A gente conversou desde automotivação até, enfim, comportamentos e coisas que você tem teoricamente controle e não tem. E a gente acabou fazendo alguns exercícios que envolviam hipnose e realmente foi muito rico. Eu acho não só para as pessoas que participaram, que de alguma forma se surpreenderam, e também para quem assistiu, né? Você quebra vários paradigmas e de alguma forma você começa a questionar se toda a sua visão do processo é a correta. Então foi muito rico, foi muito bom o Rafael, enfim, está de parabéns e vale a pena.